Caros amigos, gostaria de convidá-los para o nono encontro da equipe de anodontia de Campinas de 19 a 21 de março. Pela primeira vez, quatro professores internacionais do mais alto nível e uma grade científica de professores brasileiros padrão ouro. Além disso, o professor William Pertot da França irá apresentar o novo sistema Wave 1 Gold, que é uma modificação na liga metálica deste instrumento e também realizará um workshop. Contamos com a presença de todos os colegas, amigos da equipe de anodontia de Campinas, ex-alunos, para uma real confraternização de ideias e expectativas em relação à anodontia atual. Conto com vocês!